Os lançamentos do reggae, você ouve o primeiro aqui, na sequência do FC Dinis. O que você faz? Peguei você dançando com a melhor Aqui é musical FC Tims, o pancadão dos lançamentos Pancadão dos lançamentos Luciano Cedez, o mural de Teresina A sequência número 1 da Galera Rigueira Comando FC Tims, o rei dos lançamentos do reggae Agora brilhando mais um lugar A sequência número 1 da Galera Rigueira Essa é a seleção de rap e mix do FC James Mês de março de 2018 Dezoito 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 Dezoito